Deuteronômio 6, 4 Ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Senhor Amarás com o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma De todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças Essas palavras que eu te ordeno estarão no seu coração E as ensinarás a teus filhos E delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho Ao deitar-se e ao levantar-se Também as atarás por sinal na tua mão Gente, tem aqui um sinal que você coloca na sua mão aqui Essa aqui é uma caixa Você coloca aqui e arruma com essa coroa aqui E te serão por frontais entre os teus olhos E outras que vem aqui pra frente Bom, dentro dessas caixas tem esses versículos São dentro E os judeus colocam isso cada dia fora de sábado Sábado não, sábado todo mundo vai pra sinagoga E não precisa dessas coisas aqui E tornamos seis oito Bom, e talvez você vai ver em algum lugar rabinos que andam com isso Outra coisa, aquele talit Também Lembro qual era Eu tenho que lembrar Ah, peraí E continuar depois E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Você viu aqueles caixinhas pequenas que chamam mezuzah Lá dentro também tem esses versículos Lá dentro com uma promessa E você coloca na porta quando você entra Cada porta na casa judeia tem naquele mesmo lugar Roteus tem em todos os lugares Bom, eu vou dar a mão Vamos Vamos para o mercado Não, não entra Não, não entra